Aves buscando alimento em uma tarde de sol, árvores frondosas cheias de flores, um clima ameno, perfeito para uma corrida, ou caminhada, sem a sobrecarga de pesadas roupas, e sem muito esforço ou grande procura, se deparar com o colorido característico que só as flores possuem. Não, essas não são imagens de arquivo de uma primavera que já passou, mas sim registros do inverno que estamos vivenciando. As redes sociais são fartas de internautas publicando coloridos registros de florações que dão um ar primaveril ao nosso inverno. É impossível não apreciar e curtir. Eu estou achando muito agradável, gosto de pegar um sol também, vitamina D e tal, né? Estou gostando bastante desse veranico. E a florada precoce? Ah, também, né? Embeleza os lugares e tal, dá esse aroma também. Achei bem interessante mesmo. Ah, está bastante agradável. Só que essa floração também está embelezando, mas eu acho que fora de época pode atrapalhar o ecossistema, né? Muda tudo. Eu acho que não faz bem para o sistema, né? Mas para a gente está agradável. Especialistas do clima apontam que neste inverno o clima está em torno de 2 graus acima da mesma média registrada ano passado. E como que reagindo ao aconchego deste calorzinho fora de época, a natureza está respondendo com flores. Uma floração antecipada, fora de época, a época da primavera que só vai chegar dia 22 de setembro. Falta mais de um mês. A maioria das pessoas aprecia isto, mas sabe-se que dentro da natureza mesmo existem consequências. Para nós aqui, um dos elementos mais importantes é realmente a presença do frio, né? E isso que nós estamos vivenciando hoje aqui em Cachoeira não é uma situação tão rara na natureza. Como ela não é dentro da normalidade um padrão pré-estabelecido de indução dos seres vivos, ele acaba causando transtornos, sim, bem significativos aí para a fauna e para a flora. As previsões do tempo já anteciparam a tendência de que, mesmo sem as influências dos fenômenos El Ninho ou Laninha, este inverno fugiria do padrão da época. Não choveu muito, foram raros os dias de muito frio e nos períodos em que o calorzinho se manifestou com mais intensidade, o relógio biológico da natureza recebeu a mensagem e acelerou a floração de muitas árvores e flores. A dona Rosa, que tem por hobby cuidar do jardim e de vasos em volta da casa, já havia percebido. Foi assim um pouco mais seco e veio aquele sol, abriu aquele sol e aí elas enlouqueceram. É? Eu acho que não foi isso. E aí floresceram tudo de uma vez só? Aham. O sol é um espetáculo e depois se vê uma chuva, então não se fala. É, melhor ainda. Só que esse calorzinho em pleno inverno, que nós gaúchos chamamos de veranico, pode atingir com seus reflexos também a produtividade de alimentos. Basta observar a abundante floração em frutíferas, como por exemplo as laranjeiras. As vistações, elas não têm mais uma definição, ocorre às vezes no inverno dias quentes e dias frios. Então, quando acontece isso, a planta antecipa a sua brotação e aí inclusive pode causar na brotação uma interrupção quando começa a esfriar de novo no período. E isso vai repercutir também lá na floração depois, havendo o início da brotação e aí a planta paralisa o seu crescimento e depois, quando tiver a temperatura adequada para aquela brote, essa planta continue aí a brotar. E aí também lá na produção nós vamos ter um intervalo, vamos dizer assim, as primeiras brotações que ocorreram já vai estar com frutificação e as outras ainda em floração e isso vai repercutir lá na frente também depois um problema com as pragas, que as primeiras frutas que virão poderão ser já atacadas pelas pragas e consequentemente nós teremos prejuízo também causado por isso, pelas pragas depois na produção das frutíferas em geral. A alteração que nós temos aí em função de um clima hoje bastante úmido e ainda assim muito quente certamente faz com que algumas espécies induzam a floração e outras, por contrário, se retraem da floração. Isso vai representar um reflexo bem direto na qualidade da polinização depois e na disponibilidade de frutos no futuro. Certamente o desencontro entre os ciclos dos insetos polinizadores, principalmente, com relação ao ciclo das plantas e das flores vai causar algum transtorno sim na questão da qualidade dessa frutificação certamente por aquelas que são induzidas pela presença dos insetos.